Olá meu irmão, minha irmã, que alegria estarmos juntos Mais uma vez para o nosso programa diário Palavra de Deus Meditada O programa onde a Palavra de Deus toca o seu coração Antes de irmos para a nossa meditação, vamos rezar Pedindo pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria Que o nosso coração esteja aberto a Deus, aberto à acolhida da Palavra do Senhor Rezemos Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores Agora e na hora de nossa morte, amém Caríssimo irmão, caríssima irmã Que alegria mais uma vez estarmos juntos para meditar a Palavra do Senhor Hoje eu quero convidar você a pegar a sua Bíblia lá no livro de Tobias No capítulo 3, versículos de 6 a 10 Vamos ouvir as palavras do livro de Tobias Senhor, ordena que eu seja libertado desta angústia Deixa-me ir para a morada eterna E não afaste, Senhor, de mim a tua face Para mim é preferível morrer A ver tão grande angústia em minha vida Ouvindo ainda tais injúrias Naquele mesmo dia, Sara, filha de Raquel Que morava em Equbatana, na média Teve também que ouvir injúrias de uma das escravas de seu pai Ela furadada em casamento a sete homens Mas o perverso demônio Asmodeu Havia os matado antes de estarem com ela Como esposa A escrava disse-lhe És tu que sufocas teus maridos Já fostes dada a sete homens E de nenhum até agora tiveste proveito Porque nos espancas por terem morrido os teus maridos Vai-te embora com eles E jamais vejamos filho ou filha nascida de ti Naquele dia, Sara ficou com a alma cheia de tristeza E pôs-se a chorar Ela subiu ao aposento de seu pai No andar superior Com a intenção de se enforcar Mas pensando melhor Disse consigo mesma Não quero que venham injuriar a meu pai E dizer-lhe Tinhas uma filha muito querida E ela enforcou-se por causa de suas desgraças Assim eu faria baixar a sepultura A velhice amargurada de meu pai É melhor para mim Em vez de me enforcar Pedir ao Senhor que me faça morrer Para não mais ouvir injúrias em minha vida Palavra do Senhor Graças a Deus Caríssimo irmão Caríssima irmã Nós ouvimos neste pedacinho do livro de Tobias Dois relatos de duas orações A primeira de Tobit A segunda de Sara Em ambas as orações Há ali um pedido de morte Por conta das dificuldades da vida Tobit que era um homem justo Havia sido Digamos assim Injuriado Caluniado Difamado Pela sua esposa Sua esposa Havia falado mal de Deus Por conta da desgraça Que se tinha abatido Sobre a vida de Tobit E ele Não querendo Ouvir as maldades Que se falavam Acerca de Deus Por culpa do seu destino Pediu ao Senhor Que era melhor para ele Descer a mansão dos mortos Já Sara Teve que ouvir Da escrava do seu pai Que era melhor que ela fosse Embora com os seus maridos Que morreram Mortos Pela ação De um demônio E ela também pensou Em tirar A própria vida Mas se lembrou Que isto também Significa Colocar em desgraça A casa A casa de seu pai A família de seu pai Então Ela também Pediu ao Senhor Para tirar A sua própria vida Nem Tobit Nem Sara Ousaram Não tentar Contra A própria vida Porque sabem Do mandamento Do Senhor O princípio da vida É algo Fundamental Principal Basilar Na nossa fé Não devemos Tentar Contra A nossa vida Mas é bem verdade Que em alguns momentos De tristeza De dificuldade Pode acontecer O desespero E isto Traz para nós Algo muito importante Meu irmão Minha irmã Que o sofrimento A tribulação As dificuldades Em nossas vidas Não é porque A gente mereça Não é uma questão De mérito Quem sofre Quem passa Por dificuldades Mesmo sendo justo Mesmo sendo fiel A palavra de Deus Não é Porque a pessoa mereça As vezes A gente encontra Pessoas assim Que são homens e mulheres De oração Estão passando Por momentos difíceis E de repente Começam a se perguntar O que é Que eu fiz Para Deus Para que minha vida Chegasse a esse ponto O que é Que eu fiz Para Deus Para que eu tenha Tanto sofrimento Veja Não é essa a questão Não é porque Você fez algo Para o Senhor Não é porque Você mereça sofrer O sofrimento É inerente A condição humana Sofrem os justos E sofrem os injustos Sofrem os fiéis E sofrem os infiéis A questão é Como é que nós vamos reagir A este sofrimento Como é que nós vamos reagir Às dificuldades De nossas vidas Tanto Tobite Quanto Sara Escolheram Buscar a Deus No sofrimento Não escolheram Agir por Conta própria Sara até pensou No primeiro momento Mas Se arrependeu E escolheu Clamar ao Senhor E é claro É evidente Que o Senhor Não vai conceder Nada Para nós Que seja errado É evidente Que o Senhor Não vai nos conceder Nenhum mal Mesmo que seja Um pedido Que nós façamos Por isso Meu irmão Minha irmã Ainda que nós Não saibamos Como pedir Peçamos ao Senhor Ainda que nós Não saibamos O que falar Falemos com o Senhor Ainda que nós Não saibamos O que fazer Nas tribulações Nas dificuldades Recorramos A Deus Porque Passado algum tempo Ele transforma Nossa vida Passado algum momento Ele transforma Nossa vontade E aquilo que era Amargura Se transforma Em alegria Aquilo que era Um pedido De morte Se transforma Em um louvor A Deus Porque a graça De Deus Sempre alcança Aqueles que estão Recorrendo Ao Senhor Então se você Nesse momento Da sua vida Passa por estas Situações De dificuldades Às vezes De desprezo Às vezes Por uma situação De depressão Profunda Na tua casa No teu coração Em você mesmo Na tua família Aprenda a recorrer Ao Senhor Aprenda A recorrer Sempre Ao Senhor Porque Ele vai Nos modelando E vai nos mudando Deus nunca Abandona Aquele que recorre A Ele Hoje o Senhor Nos convida A esta confiança Total Nele Recorramos sempre Ao Senhor Na alegria Na tristeza Na tribulação Nas dificuldades Em todos os momentos Recorramos a Ele Em todos os momentos Elevemos O nosso coração A Deus Que a graça De Deus É derramada O Senhor Esteja convosco Ele está No meio De nós Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém Louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre Seja louvado Abençoe-vos 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 Abençoe-vos